Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor, clica aqui no primeiro link da descrição. O Thiago Santos jogou agora com o Thiago Nunes 7 jogos, deu uma assistência, são 62 bolas recuperadas, cerca de 8.8 por jogo, com 26 desarmes no total, 23 faltas cometidas em 7 jogos, até não é muito. Para o primeiro volante de marcação que joga entre aspas sozinho, 87% de acerto no passe, 77% de acerto no passe, 77% de acerto no passe longo, aqui uma marca de zero erros defensivos, segundo o SofaScore, e aí é algo que pode ser debatido. E a nota geral no site SofaScore, no aplicativo, 7.14, a nota do Thiago Santos, segundo o levantamento deles. E aí, em entrevista, o Thiago Nunes relatou esse complemento, Thiago Santos e Lucas Silva, e a pergunta foi essa do Edu Andriotti, se o pessoal concorda ou não com isso. E aí, a esmagadora maioria, com 95,4% do Twitter, diz que não concorda. E tu, arroba LZF Macedo? Também não. Quer dizer, eu acho que o Duduro matou a charata também mais cedo quando ele fala que na teoria, sim. Porque, o que acontece? Quando a gente falava que o Lucas Silva não estava muito bem na temporada passada, é porque eu achava que o Lucas Silva estava fora de posição, que ele estava jogando de primeiro volante. E eu nunca achei que o Lucas Silva era um bom primeiro volante. Eu achava que ele se destacou na carreira dele como segundo volante, então que ele fosse testado como segundo volante. O Grêmio não tinha essa figura do primeiro volante, então jogava o Lucas Silva, jogava o Matheus Henrique, meio que se revezava. E aí eu achava que todo mundo saía prejudicado nesse sistema. Então, eu dava um pouco de crédito, pelo menos para o Lucas Silva, pensando assim, tá, ele não está jogando muito bem nessa temporada porque está se sacrificando ali, porque está uma bagunça, mas vamos ver talvez ele com o primeiro volante, porque se ele se destacou na carreira dele como segundo, então vamos ver ele como segundo. E aí, eu fiquei com essa teoria na cabeça e estava tentando dar um crédito para ver se ele ia conseguir, pelo menos, render um pouco mais na posição em que ele mais se destacou na carreira. Agora isso está acontecendo. Daí a gente pode olhar, ah, mas são dois, três, quatro jogos. Não, ele já jogou nove jogos, o Lucas Silva. Dez ontem, né? Dez ontem, né? Então são dez jogos do Lucas Silva. Só com o Thiago Nunes, né? Só com o Thiago Nunes. Tem mais os jogos com o Renato. Então nós temos dez jogos do Lucas Silva de primeiro volante. Desculpa, de segundo volante com o primeiro volante. Então isso, para mim, me deixa muito chateado de ver como é que ele está rendendo ali. E mais chateado ainda de saber que o meu treinador está dizendo que o cara é... Não, beleza, estou botando minhas fichas nele, ele vai conseguir render e tal. Porque a gente está conseguindo ver que não vai acontecer isso. É, eu acho que eles se complementam no que um está bem e o outro está mal. Deve ser isso. É, Edu, até para passar a bola para ti aqui, ó. Dando F5 na comunidade do YouTube, 87% das pessoas também não concordam com a colocação, Edu. Cara, é que eu te falei no papel, realmente, cara. No papel, se tu vai jogar um FIFA, tu pode escalar o Thiago Santos e o Lucas Silva, né, cara. No FIFA só, que é lá que não tem nenhum extra campo, não tem nada, né. É só pegar e jogar. Mas eu acho que na realidade não está funcionando, cara. Eu acho que foram algumas oportunidades, alguns jogos que a gente viu que realmente matou o jogo do Grêmio, né, cara. O Grêmio não ganhou do Brasiliense, o Grêmio perdeu para o Ceará a reserva, o Grêmio no outro jogo do Brasiliense sofreu demais. Então é muito complicado isso, cara. Eu não entendo o porquê da insistência do treinador. Extremamente lamentável a entrevista coletiva dele ontem, lamentável, lamentável. Vem falar em fantasma, eu não posso deixar de citar aqui, o César Cidade Dias, só lá no vídeo dele hoje, que fantasma, o que é o fantasma? É um medo, é alguma coisa que te aconteceu no passado e tu tem medo que aconteça no futuro, né. E esse é o fantasma. E realmente é um fantasma. Quando eles estão se criando fantasma, não, quem está criando fantasma é o Thiago Nunes. Que a gente sabe que no passado recente o Paulo Vítor não deu certo e a gente tem medo que não dê certo de novo. E é a mesma coisa com o Lucas Silva. Então, não é a torcida que está criando esses fantasmas. Quem está criando esses fantasmas é o próprio Thiago Nunes. O que tu acabou de assistir foi um corte do Redação Pachola. Redação Pachola que vai ao ar de segunda a sexta, das 13h às 15h. Redação Pachola que vai ao ar de segunda a sexta, das 13h às 15h. E aí E aí E aí